Território Obscuro Olá a todos, bom, vamos ao meu relato. Eu sou morador do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Caxias. No bairro que eu nasci, havia um lobisomem. Os moradores desconfiavam de quem era. Vários antigos contavam já terem visto o bicho que devorava as criações e que ele era uma pessoa conhecida do bairro. Moro em Campos Elícias e esse bairro nasceu nas terras de uma antiga fazenda chamada Tupinambá. Meus avós vieram morar no bairro na época que o local era desabitado. Havia poucas pessoas morando ali. Havia relatos de mula sem cabeça, aparições de saci, gritos e barulhos de corrente, pois certamente essa região teve histórias de escravidão. Eu nasci em 1978. Meus pais eram casados há pouco tempo. Para manter a família, meu pai trabalhava durante o dia e à noite fazia supletivo em uma escola chamada Rui Barbosa, que se não me engano, ficava no bairro Gramacho. Nesta época, nem todo mundo podia ter uma televisão. Era muito caro. E minha mãe, para não ficar em casa sozinha, costumava ir para casa ao lado para ver televisão até meu pai chegar. Em uma noite, minha mãe foi para a casa da vizinha assistir televisão. Estávamos eu, que era um bebê, minha prima, que tinha cinco anos, e minha mãe. Meu pai estava demorando em chegar e já era muito tarde. Então, a minha mãe decidiu ir embora e não esperar pelo meu pai. No quintal que morávamos, havia uma criação de bichos, galinha, porcos, que pertenciam à minha avó. E quando minha mãe sai da casa da vizinha, para ir para a nossa casa, ela vê uma criatura tentando pular um muro, olhando para dentro do quintal. A minha mãe fala até hoje que foi a coisa mais horrenda que ela viu em toda a sua vida. Era um animal grande, preto, com orelhas caídas, tipo de porco. A cara lembrava um porco e fazia um barulho estranho, respiração ofegante e tipo roncava ou rosnava. Ele estava de pé tentando pular um muro. Minha mãe se afastou devagar e voltou para a casa da vizinha. E ele não viu a gente. Nesta época, vários moradores tiveram encontro com esse bicho. Bom, outro fato ocorrido, porém, em Porto das Caxias e Taboraí, no Rio de Janeiro, no mesmo período. Eu tenho uma irmã de leite. Há tempos atrás, as mulheres que tinham muito leite, amaventavam várias crianças. As mulheres eram classificadas como mãe de leite. E as crianças, filhos de leite. A minha mãe amamentava uma menina chamada Bianca. E ela morava em Taboraí. Quando eu tinha entre oito para nove anos, eu fui para a casa da Bianca. Moravam na casa a Bianca, seu pai e sua mãe. Na casa deles, havia uma tesoura de ponta aberta atrás da porta. E eu não entendia o porquê daquela tesoura atrás da porta em forma de cruz. Na época, na casa, não havia eletricidade. Usavam lamparina ou lampião. E eu notei que sempre que a noite chegava, eles fechavam as portas e evitavam sair. Um dia, estávamos lá, eu e minha família. E alguém perguntou a eles, qual era o motivo da tesoura atrás da porta. A mãe da Bianca era espírita. E falou que era para manter o lobisomem longe da casa deles. Que ali na região, havia um. E eles foram atacados pelo bicho. Ela contou que quando Bianca era um bebê, ela costumava deixá-la na varanda, aos cuidados da sua cachorra, chamada Lua. E em uma noite de lua, ela forrou no chão da varanda um tapete e colocou a Bianca deitadinha e foi fazer a janta. Foi quando, de repente, a cachorra ficou agressiva e latindo muito. Como se estivesse defendendo-se de algo, ou lutando com algo. Ela estava sozinha com a criança. E quando vai até a varanda ver o que estava acontecendo, se depara com uma criatura. Mista de porco com cachorro. Era monstruosa. E tentava pegar sua filha. E a cachorra partia para cima do bicho, não deixando. Ela pegou a Bianca e voltou para dentro de casa, enquanto a cachorra Lua encarava o animal. O bicho acabou matando a cachorra e tentou entrar em casa. Com ela para se defender, pegou uma tesoura grande e conseguiu furar o braço do animal. Que fugiu após a chegada de moradores. Como ela havia ferido o bicho, no dia seguinte, as pessoas da localidade ficaram atentas para ver se iria aparecer alguém com ferimento no braço. No bairro, havia uma mini padaria. E quem apareceu com o braço enfaixado escondendo um possível ferimento foi o padeiro. Ele era o lobisomem. A última vez que tocaram neste assunto, disseram que o homem que virava lobisomem havia ficado cego. E ela depois do ataque, nunca tirava a tesoura de trás da porta. Bom, esse é o meus relatos. Espero que gostem. Tá aí galera, vamos aí para um segundo relato. Olá, território obscuro. Vou contar aqui o meu relato de uma das vezes que eu encontrei com essa criatura. Nessa época, foi logo que eu conheci o pai da minha filha. Ele morava num bairro chamado Caetetuba. E eu morava no centro de Atibaia, ao lado da Santa Casa. Eu gostava de ir num clube chamado Recreativo, ao lado da Igreja Matriz. Inclusive, eu conheci ele lá. Um dia, ele estava cansado do trabalho. E disse que gostaria de esperar o ônibus para ir para casa. Mas o ônibus passava só as cinco e meia da manhã. E saímos do clube, era três horas ainda. Estava frio na madrugada. Eu fui em casa que era perto, pegar umas jaquetas para mim e para ele. Para a gente ficar lá esperando o ônibus. Peguei uma jaqueta para ele e uma brusa de moletom com capuz para mim. Como ele estava cansado, chegamos no ponto de ônibus. E ele deitou no meu colo e logo dormiu. Eu fiquei acordada de olho para não sermos assaltados. A uma certa altura da madrugada, eu sentado e ele deitado no meu colo, eu ouço um barulho atrás de nós, como se fosse um porco. Tinha alguns sacos de lixo no chão quando chegamos. Então, ouvi uns barulhos estranhos, como se fosse um porco ou coisa assim, rasgando o lixo, arranhando o chão. Como eu estava com brusa de moletom e com o capuz, eu nem olhei. Mas aquilo cheirava muito mal. Fuçou o lixo, fazia barulhos estranhos. Eu, com o capuz, eu nem me mexi. Ouvi a respiração daquilo no meu pescoço, como se me cheirando e rosnando. Aquilo arranhava o chão atrás de nós e fungava. Cheirava minha cabeça. E pelo barulho, aquilo era alto. O som era assustador. Eu só sabia rezar. Todas as orações que eu conhecia. Eu não fazia barulho. Apenas mexia a boca. Rezei o creio em Deus Pai. A oração mais forte contra essa criatura. Rezei várias vezes. Isso durou uns cinco minutos. Bom, pra mim e pelo desespero parecia horas. Eu ali em defesa. O pai da minha filha deitado, dormindo no meu colo, na rua, esperando um ônibus. Quando eu estava acabando a oração, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém? Assim que acabei de falar, instantaneamente o pai da minha filha acordou. Levantou assustado, olhou para mim e perguntou o que tinha acontecido. E eu disse nada. Ele falou. Leo, você está branca, pálida. Você está tremendo. O que aconteceu? E eu com medo, insisti. Não, nada. Eu perguntei. Eu perguntei. Por que você acordou? E ele disse que viu uma pessoa no jardim da praça com um arco e flecha apontando para nós. No banco do ponto de ônibus. E eu falei. Arco e flecha? E ele disse que sim. Como se estivesse caçando um bicho. Abri os olhos e assustei. Por isso eu levantei. Bom, eu pensei comigo. Deveria ser algum anjo da guarda protegendo nós dois. Um arco e flecha. Eu estava olhando a praça. E não vi nada. Só ouvi aquilo cheirando meu cangote. Logo amanheceu e o ônibus veio. E ele foi para a casa dele. Só contei isso para ele muito tempo depois. Quando ele lembrou dessa vez no ponto de ônibus embarulgada. E ficou sabendo porque eu estava pálida e tremendo. Bom, este é o relato de um dos encontros meus com essa criatura. Logo, logo eu mando outro para você. Muito obrigado. E um abraço a todos. Tá, hein galera. Vamos aí a um terceiro relato. Olá a todos. Uma boa noite. Eu vou relatar um caso que aconteceu comigo na minha adolescência. Eu passava os finais de semana no sítio do meu tio. Em Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro. E nunca havia acontecido nada de anormal até então. Eu e meu primo sempre dormíamos no chão da sala e ficávamos acordados até altas horas batendo o papo. Já passava das duas da manhã e estávamos dormindo. Acordei com uma sensação estranha, sentindo que algo estava caminhando ao lado da casa. A casa tinha aquelas janelas antigas de madeira. A metade de cima era vidro liso e a de baixo, madeira. Ao virar de lado, fiquei de frente à janela que dava para o lado da casa, onde havia um grande matagal. Ao olhar a janela de vidro, lembro de ter visto apenas dois olhos vermelhos. E a janela ficando embaçada. Eu fiquei paralisado de medo. Não conseguia gritar e nem mexer um músculo. Pareceu que aqueles olhos me fitaram uma eternidade. A janela ficou totalmente embaçada. Mas ainda assim, eu conseguia ver os olhos daquele bicho. Não sei quanto tempo levou, mas a criatura saiu e eu ouvi os barulhos dos galhos e matos. Barulhos este que acordou meu tio. Ele se levantou, acendeu a luz da varanda, pois a do lado de casa já estava acesa. Pegou sua arma olhando pela janela. Ainda que com muito medo, eu consegui falar o que aconteceu. Meu primo estava muito assustado, mas disse não ter visto nada. Claro, ninguém acreditou em mim. E falaram que devia ser algum animal que passou pelo matagal. Fui muito zoado durante o dia e o meu primo ficou muito quieto durante vários dias. Mas nunca assumiu ter visto algo. Hoje ele mora em outro estado. Conversamos às vezes pelo celular. Mas ele não gosta de falar no assunto e continua apenas dizendo que foi um sonho meu. Durante anos, eu acordei no meio da noite com medo desse acontecido. E até hoje ainda, eu sinto um arrepio quando estou sozinho e acordo de madrugada em casa. Eu não desejo a ninguém passar por esta experiência. Bom, esse é o meu relato. Obrigado por contar em seu canal. Tá aí galera, vamos aí a um quarto relato. Olá, território obscuro. Bom, o meu relato aconteceu em torno de abril de 2005. Era quando eu era criança e morava com meus avós. Essa casa tinha um grande campo gramado ao lado dela, que dava em uma mata. Eu dormia no quarto dos meus avós e normalmente, devido a insônia, eu passava um tempo olhando o mundo por fora da janela. Nessa madrugada, eu vi um ser que presumia ser um cachorro correndo nessa área verde que tinha ao lado da casa. Porém, estranhei porque era um cachorro do tamanho de um pônei. Ele corria, se jogava no chão, ficava se revirando como se se estivesse coçando. Eu observei por uns 10, 15 minutos, até me assustar no momento em que ele assumiu uma posição bípede e lançou uma espécie de urro muito grosso, que parecia algo entre um esturro de onça ou sons de urso. Na manhã seguinte, contei ao meu irmão, que então tinha 12 anos, e ele começou a me zoar e falar que era muito mentira. Isso fez com que eu desistisse de contar para outras pessoas. Porém, também fez com que eu quisesse provar para mim o que eu havia visto então. Eu comecei a montar vigia em busca de ver a criatura outra vez, e mais ou menos, duas semanas depois, ocorreu a outra vez. Eu o observei por muito tempo, muito mesmo. Ele parecia ter este padrão, correr, se jogar no chão, se revirar e às vezes dar o urro. E estava tudo ok, até o momento em que ele começou a farejar o ar e olhou diretamente para mim, se pôs de quatro patas e começou a se aproximar lentamente da casa. Tentei fechar a janela, porém ficou uma pequena flesta e eu fiquei olhando, encostado na cama. Ele mirou o muro, subiu na área de cima, perto do quarto, e se dirigiu até a porta que dava na varanda. E ocorreu algo que até hoje eu não entendo. Ele tentou abrir a porta como uma pessoa faria, e não arrombar. E ao perceber que estava trancada, foi até a janela, e reparou na flesta. Colocou as patas para expandir, e quando eu consegui, colocou a outra calmamente e abriu a janela. Ele olhou nos meus olhos, e eu pude ver em detalhes. Ele tinha um rosto parecido com o de um lobo guará, porém o focinho era curto, bem curto mesmo, de maneira bem estranha, e a pelagem era bem escura. Ele tinha os olhos bem vermelhos, e ele tinha um olhar de inteligência, curiosidade, e realmente eu senti um cheiro muito ruim. Ele me encarou um tempo, e tentou me assustar com o rosnado, porém, eu estava tão travada que eu não me movi. Ele desistiu ao ver que não ia dar em nada, e assim afastou da casa. Um tempo depois, eu o vi pela última vez. Haviam abandonado um cavalo nessas terras ao lado da casa, e eu vi ele matar este cavalo. Fechei a janela, e nunca mais olhei por ela novamente. Bom, este é o meu relato. Só fui contar as pessoas depois de mais velho, e mesmo assim, escolho para quem eu conto. Pois, a maioria acha que estava louca, que era um sonho. Esses bichos realmente existem. E eu tenho certeza, do que eu vi naquela noite só podia ser um lobisomem. E eles não são assim, tão burros como as pessoas pensam. Que é igual um bicho selvagem, só chega e vai atacando do nada. Eles tem sim, inteligência, e sabem muito bem o que fazem. Bom, pelo menos é isso que eu acho. Porque naquela noite, ele poderia ter me atacado. Mas ele só quis me assustar. Para que talvez eu parasse de olhar pela janela, e visse o que ele fazia por lá. Bom, pelo menos, é isso o que eu penso. Agradeço você, de postar o meu relato em seu canal. Um abraço a todos, e até a próxima. Tá aí galera, 4 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Me sigam lá, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.